Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Rua Guarujá Aqui nós estamos na sala do imóvel, porta de acesso Aqui desse imóvel só sai a TV, os itens pessoais O restante fica tudo no imóvel Então o imóvel fica amobiliado, você pode ver que tem uma excelente iluminação decorativa Revestimento na parede, sofá Vou mostrar os dormitórios pra vocês São dois dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório Que foi feito em uma sala de jogos com ventilador de teto Então os itens pessoais saem e os demais itens ficam todos no imóvel Então aqui a gente tem o primeiro dormitório Segundo dormitório, aqui temos cama de casal Olha aí, armários Banheiro nós temos aqui, armário, pia, espelho, sanitário, chuveiro elétrico Aqui na cozinha nós temos o balcão americano, as banquetas Geladeira, micro-ondas, armários, fogão, tanque Olha aí todos os aéreos que contemplam a cozinha aqui Pia Então é isso aí pessoal, um excelente imóvel Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores E venha você também fazer parte do Quinto Andar E aí E aí E aí